Olha só, um transformador de energia pegou fogo agora há pouco ali na rua 44, no setor norte ferroviário. O equipamento explodiu, dando o maior susto ali nos comerciantes e em quem passava pela região. Os bombeiros foram chamados para apagar o incêndio e, graças a Deus, ninguém ficou ferido.